A força da minha vida é o Senhor De quem me recearei Se uma guerra contra mim se levantar Ainda assim nele eu confiarei O meu coração tem ouvido o Senhor dizer Vem falar comigo, filho meu E então o meu coração responde Senhor, estou indo Guia-me por esse estreito caminho O meu coração tem ouvido o Senhor dizer Vem falar comigo, filho meu E então o meu coração responde Senhor, estou indo Guia-me por esse estreito caminho A minha alegria é o Senhor Que conheceu minha alma e não me desprezou Esperando neste Deus Que me fortalecerá Vencerei até o que for mais forte do que eu O meu coração tem ouvido o Senhor dizer Vem falar comigo, filho meu E então o meu coração responde Senhor, estou indo Senhor, estou indo Guia-me por esse estreito caminho O meu coração O meu coração tem ouvido o Senhor O meu coração tem ouvido o Senhor dizer Vem falar comigo, filho meu E então o meu coração responde Senhor, estou indo Senhor, estou indo Guia-me por esse estreito caminho E antes eu nem sequer podia andar Mas Jesus o tornou largo o suficiente para eu passar E antes eu nem sequer podia andar Mas Jesus o tornou largo o suficiente para eu passar Mas Jesus o tornou largo o suficiente para eu passar Mas Jesus o tornou largo o suficiente para eu passar Mas Jesus o tornou largo o suficiente para eu passar Mas Jesus o tornou largo o suficiente para eu passar Mas Jesus o tornou largo o suficiente para eu passar Mas Jesus o tornou largo o suficiente para eu passar Mas Jesus o tornou largo o suficiente para eu passar E antes eu passar E antes eu passar